Como estão? Existe relação entre atividade física moderada para intensa, tipo corrida, e o intestino, e a microbiota intestinal? Eu já adianto que esse é um assunto extremamente novo, um assunto extremamente interessante, que vai mudar muitos paradigmas depois de você assistir esse vídeo. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista e especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e antes de começar o vídeo eu te faço um convite. Primeiro se inscrever no canal. Nós temos um canal chamado Planeta Intestino, nós só trazemos aqui informações com comprovação na ciência, e muitas pessoas gostam dos vídeos, assistem, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco, clique onde diz inscrever-se, se você clicar e ativar o sininho, você vai ser avisado. Nós estamos com publicações atualizadas, como essa que nós estamos aqui falando neste momento. E o outro é um pedido, se você puder parar o que está fazendo e fazer agora, clique onde diz curtir, dê um like, que isso é importante para o canal. O canal é meu, o canal é seu, aqui nós trazemos informações para você seguir, passar para a sua família, e poder passar para as pessoas que você tem mais proximidades. Esse vídeo, quem fez o pedido para gravar esse vídeo, foi uma amiga da minha esposa, a Deise Prevedelo, que é aqui da minha cidade, também muito conhecida minha, e ela é uma incentivadora da corrida de rua, ela é uma corredora de rua, e ela pediu que se eu pudesse falar em relação a esses benefícios entre corrida e intestino, se existe alguma relação, se existe algum benefício, tem alguma coisa na ciência que já mostrou algum benefício? Então eu vou trazer para vocês, aguardem até o final do vídeo, que eu vou dizer depois qual a quantidade certa, quantos minutos tem que ser feito de atividade física, tudo isso aí nós vamos dizer ao longo do vídeo. Pessoal, primeiro de tudo, não esqueça que nós temos uma microbiota intestinal, ou o termo popular, uma flora intestinal, que comanda todo o nosso corpo. Cada vez mais as pessoas sabem que o intestino é o segundo cérebro, e eu digo que é muito mais do que isso. Ao longo do dia, entre a boca e o ânus, transitam aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos, entre bactérias, protozoários, fungos, parasitas, e que colonizam, que moram no nosso intestino, varia entre 10 a 15 trilhões de bactérias. Vamos chamar de bactérias porque a maior quantidade que tem são bactérias. E tem as bactérias boas e tem as bactérias ruins. E o nosso objetivo é que a nossa microbiota intestinal esteja sempre assim, bactérias boas altas e bactérias ruins baixas. Quando acontece o inverso, nós chamamos de desbiose. E nós sabemos que quem tem uma microbiota intestinal sadia, muita coisa interessante acontece. Primeiro, prevenção de depressão e ansiedade. Melhora na síntese, na produção de vitaminas, tipo vitaminas do complexo B, complexo A, que é importante para a parte do sistema nervoso central, é importante para a parte dos olhos. Energia. Quantas pessoas cansadas, fadigadas, porque a sua microbiota intestinal não é sadia. Prevenção de câncer de intestino, uma microbiota intestinal sadia, ajuda com que pólipos não sofram uma displasia tão severa a ponto de chegar em um adenocarcinoma. São muitos e muitos benefícios. Você consegue manter o teu peso, o metabolismo correto, uma série de benefícios para quem tem a microbiota intestinal sadia. Sadia. Sabe-se que a disbiose, que é bactérias ruins elevadas e boas baixas, tem relação com pessoas que são obesas, pessoas que são sedentárias, com pessoas que se alimentam com muitos alimentos só refinados, muitos fast foods, muitos embutidos, pessoas que não consomem fibras. Tem toda essa relação. Só que, principalmente a partir do ano de 2018, pessoal, é muito pouco tempo para medicina. Um professor da Universidade de Illinois, Dr. Jeffrey Woods, ele começou a estudar pessoas que faziam atividade física de moderada para intensa. Tipo corrida, ou na rua, ou na esteira. Mas tem que ser de intensidade moderada para intensidade intensa. E ele observou que aumentou o número de bactérias benéficas em pessoas que praticavam a corrida. Principalmente bactérias que produziam um ácido graxo de cadeia curta chamado butirato. E a classe dessas bactérias chama-se faecalibacterium. Tudo isso foi estudado. E o que quer dizer esse ácido graxo de cadeia curta que essas bactérias boas produzem? Serve como uma barreira para o nosso intestino, uma proteção. Muitas pessoas têm as células do intestino em vez de estarem bem fechadinhas, elas estão abertas. E isso aí pode passar muitas toxinas, muitas coisas que não eram para ir para a corrente sanguínea, que nós chamamos de síndrome do intestino permeável. e também quem tem esse butirato em uma quantidade elevada ou essa faecalibacterium ajuda a prevenir colites, inflamações intestinais, sem contar que o butirato é importantíssimo para melhorar a nossa imunidade. Muitas pessoas estão sempre gripadas, resfriadas, pessoas com infecções urinárias de repetição, de pele de repetição. Muitas vezes é a microbiota intestinal doente porque não tem o butirato aumentado por causa da bactéria faecalibacterium. Então, chegou à conclusão que melhora a imunidade, melhora o metabolismo, melhora até mesmo o metabolismo digestivo para como é que faz a digestão dos alimentos e a absorção do que nós precisamos. Porque a gente absorve o que a gente precisa e as coisas ruins são excretadas tanto pela urina como pelas fezes. Corroborando isso, fizeram um estudo também com camundongos e também observaram que aqueles camundongos que eram estimulados a correr naquela rodinha eles tinham uma microbiota intestinal muito mais sadia do que aqueles que eram sedentários que não eram estimulados a correr na rodinha. E depois, em 2019, na Universidade da Finlândia, chamada Turku, uma doutora naturalizada na Finlândia, mas ela é japonesa, ela observou que também pessoas que faziam atividade física, que saíram do sedentarismo e foram estimuladas a começar uma atividade física de moderada para a intensa, uma atividade aeróbica de moderada para a intensa. Observou que melhorou também uma qualidade de uma bactéria chamada bacterioidete, subiu os bacterioidetes na microbiota intestinal. O que quer dizer isso aí? Bacterioidete baixo quer dizer relação com obesidade. Bacterioidete baixo quer dizer maior risco de síndrome do intestino irritável. Bacterioidete baixo tem relação com depressão. Então, ela descobriu que aumentou em todos os participantes do estudo que foram estimular essas atividades decorrida, aumentou os bacterioidetes e diminuiu a bactéria da classe Clostridium. Nós sabemos que a classe Clostridium difícil pode causar uma inflamação tão grave no intestinal colite pseudomembranosa que pode levar até a morte. Por diarreia que não para, algumas vezes até sangramento. Então, resumindo, já está definido que a corrida tem uma relação totalmente benéfica com a nossa microbiota intestinal. Você melhora a sua microbiota intestinal. O principal mecanismo é que quando você corre, quando você está em uma atividade aeróbica mais intensa, o corpo produz lactato e esse lactato ele é um combustível para as bactérias benéficas se alimentar, aumentarem, se multiplicarem. Pessoal, vamos lá. Esses estudos mostraram que quantas vezes por semana tem que ter uma corrida ou na esteira ou na rua para ter os benefícios e durante quanto tempo demora para mudar a microbiota intestinal. Três vezes por semana, um número meio quebrado, eles viram que pessoas que fazem corridas de 32 minutos três vezes por semana durante oito semanas, ou seja, durante dois meses, a tua microbiota intestinal começa a ser modificada para melhor. Você vai ter mais produção de vitaminas, você vai prevenir depressão, você vai prevenir ansiedade, você vai melhorar o seu estímulo em relação a suas atividades diárias, vai ter mais energia. Tudo vai melhorar. só que tem um detalhe, um detalhe que não é muito interessante, pode ser totalmente reversível ao contrário esses benefícios. O que quer dizer? Há uma pessoa fez direitinho três vezes por semana, 30, 35 minutos de corrida durante dois meses para melhorar a microbiota intestinal. Depois, parou. Retorna as bactérias ruins novamente. Então, o que isso quer dizer? Você tem que ter uma continuidade. três vezes por semana de 30, 35 minutos no mínimo durante dois meses. Eu não posso esquecer de dizer para vocês, pessoal, que nós temos uma página no Instagram que é muito interessante, eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. Lá é dr.fernando underline lemos, dr.fernando underline lemos, tem que ter o selinho azul, que é o selo oficial, porque nós temos, infelizmente, páginas fakes. e é um conteúdo que vai beneficiar muito você e a sua família. Eu te convido a nos seguir na página do Instagram. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. Obrigado.